Jeff Lemire é um dos nomes de maior destaque nas histórias em quadrinhos nos últimos 10 anos. Tanto é que o cara assumiu diversos títulos consagrados tanto na Marvel quanto na DC, como X-Men, Liga da Justiça Sombria e Lanternas Verdes. Mas são nas suas histórias autorais que ele verdadeiramente tem espaço pra trabalhar os conceitos que quer. E é aí que ele ganha o coração do público. Foi assim com Sweet Tooth, lançado em 2009 pela Vertigo e que agora tá ganhando uma adaptação pela Netflix. Então nessa série de vídeos aqui do canal da Legião dos Heróis, eu vou te contar tudo o que acontece nos quadrinhos de Sweet Tooth. Diferente do que a gente costuma fazer nos vídeos, esse vídeo aqui vai sim ter spoilers e eu vou te contar todos os detalhes das HQs. Então, bora pro vídeo. Antes de falar do primeiro arco, intitulado Fora da Floresta Profunda, é bom mencionar que o Jeff Lemire faz tudo dentro das suas histórias em quadrinhos, menos a colorização, que fica por conta do José Villarrubia. E apesar de eu achar o Jeff um roteirista brilhante, eu confesso que não gosto muito das suas ilustrações. Claro, elas são suficientes pra contar a história, não é nada horroroso, né? É sim bem feinho, mas dá pra gente continuar lendo, né? A história é muito bem feita, a história é muito bem amarradinha, muito bem construída. Então você consegue relevar as ilustrações que não são tão bonitas assim. E a colorização do Villarrubia é sim aí muito competente, né? Ela realmente vem pra complementar o desenho. E é engraçado porque, por mais que eu não curta tanto o desenho, a ilustração, eu acho que sim, a colorização consegue complementar muito bem isso. Então nesse primeiro arco, em que a gente tem características dos personagens que precisam ser bem definidas, como a cor dos olhos do Jepperd, a colorização vem e reforça isso pra gente. A gente tem muito contraste, tem muito jogo de luz, jogo de fumaça, muita coisa acontecendo ali que a colorização passa essa impressão pra gente. Então eu acho que é um trabalho que funciona por causa da combinação dos esforços do Jeff Lemire com o José Villarrubia. Se não fosse essa combinação, talvez Sweet Tooth não fosse tão bem sucedido como foi. Mas vamos lá, partindo pra história, Fora da Floresta Profunda é o arco responsável por apresentar pra gente os personagens e as suas motivações. Mas antes, eu quero explicar pra vocês o contexto do universo de Sweet Tooth. Há cerca de sete anos, aconteceu um grande evento conhecido como flagelo. E a partir desse evento, todas as crianças começaram a nascer híbridas entre humanos e animais. Ao mesmo tempo, uma misteriosa doença começou a se espalhar pela humanidade, matando bilhões de pessoas. Nós não sabemos exatamente o que causou esse grande evento, mas de alguma forma as crianças híbridas e a doença podem estar relacionadas, já que as crianças não ficam doentes. Então, boa parte da população que ficou viva, os cientistas que ficaram vivos, estão aí trabalhando, tentando encontrar uma cura, uma explicação no DNA dessas crianças do porquê elas não ficam doentes. E dentro desse contexto, nós conhecemos o Gus, uma criança híbrida que vive em uma casa na floresta, no estado de Nebraska, junto com o seu pai. O Gus nunca conheceu a sua mãe porque o seu pai diz que ela morreu alguns anos depois que ele nasceu, também por conta da doença. E o próprio pai do Gus também está doente. Ele é um fanático religioso que acredita que tudo o que está acontecendo no mundo é uma punição de Deus. Só que ele tem uma fé um pouquinho diferente. Ele acredita que Deus pretende eliminar o pecado da humanidade, pretende eliminar o pecado da Terra, né? Eliminando a humanidade e um novo paraíso vai surgir a partir da Terra e os híbridos herdarão esse paraíso. E ele acredita que o seu filho, o Gus, vai ser o líder dessa nova geração. Vai ser o líder dos híbridos. Então ele acredita, né? A fé dele é que o seu filho é o Messias. É o enviado de Deus para cuidar da nova Terra. É claro que com essa criação o Gus vai ter sim alguns traços parecidos com o do seu pai que a gente vai discutir, que a gente vai comentar conforme a história prossegue, mas ele aprende muita coisa, né? O pai dele ensina ele sim como sobreviver na floresta, por mais que a principal regra seja não deixe a floresta jamais, ele ensina como sobreviver na floresta, como seguir rastros, como se curar, como fazer curativos, né? Ele ensina tudo isso para o seu filho. Mas o Gus tem vários sonhos que parecem premonitórios, né? Parecem sonhos, parecem visões do que vai acontecer no futuro. E em uma dessas visões ele vê um homem grande, né? Ele realmente chama ele de homem grande com olhos azuis. Mais pra frente nós descobrimos que esse cara é o Jeopard. E como nós conhecemos o Jeopard? O pai do Gus, como eu falei, estava doente e acaba morrendo. O Gus vai enterrar o seu pai do lado da cova da sua mãe e é atacado por dois caçadores, que estão procurando as crianças híbridas ali, provavelmente para entregar elas para os cientistas, para os militares e ganhar uma recompensa com isso. Mas é então que o Jeopard aparece e salva o Gus das garras dos caçadores. Ele fala para o Gus sobre um lugar chamado A Reserva, um local onde crianças híbridas podem crescer em segurança. Mas o garoto resiste e não quer ir com ele, afinal de contas o pai falou para ele nunca deixar o local. Mesmo assim, o Gus também tem medo de ficar sozinho, e então decide partir com o homem grande. Enquanto acampam durante a noite, o Jeopard conta para o Gus o que realmente está acontecendo no mundo. Diz que seu pai era muito fanático, tentou colocar ideias muito malucas na cabeça da criança. E é claro que o Gus fica ofendido com isso. O Gus, é claro, não come carne, principalmente de caça, né? Já que é então que ele dá ao garoto o apelido de Sweet Tooth, que pode ser traduzido como Bico Doce ou Formiguinha. É alguém que gosta muito de doce. Mas enquanto eles descansam, são atacados por um grupo de fanáticos com máscaras, que tentam levar o Gus, mas são mortos pelo Jeopard, mesmo sendo gravemente ferido. Esses fanáticos são grupos que cultuam os híbridos realmente de uma maneira religiosa. Eles acreditam que se eles adorarem os híbridos, serão poupados da doença. Com os fanáticos derrotados, o Gus coloca o Jeopard no cavalo e o leva até um celeiro ali perto. E procura remédios em uma casa do lado do celeiro, onde ele também encontra um garoto morto na cama, abraçado com uma historinha do Bambi, que ele leva pra si. Naquela noite, ele tem mais um sonho premonitório, em que uma dupla de animaizinhos que parecem ser o Bambi e o coelho tambor aparecem pra ele, dizendo que ele deve fugir porque o Jeopard é um homem mau. E além disso, aparece também um cara com uma matilha de cachorros, todos sinistros. Enfim, ele acorda desse sonho e como o Jeopard já tá melhor, eles decidem seguir viagem, passando por uma cidade chamada Rock Bridge e se deparando com uma pilha de corpos. E é quando o Gus é confrontado pela realidade. Ele tem esse choque de que as pessoas estão morrendo. O mundo tá vazio, ele nunca viu ninguém em volta da fazenda, porque a maior parte das pessoas já estão mortas. Mas eles também veem algo curioso, o que parece ser uma menina híbrida de coelho. Mas nós descobrimos que era apenas uma fantasia. Aparentemente, um casal comanda um prostíbulo na cidade e eles também decidem os destinos dos visitantes. Mas o cara deixa o Jeopard e o Gus irem embora porque ele não consegue confrontar o Jeopard. O Jeopard, como nós vamos comentar mais pra frente, é um cara que já perdeu tudo na sua vida. Ele não tem medo da morte. Então quando o maluco confronta ele dizendo Ah, eu vou te matar ou eu vou matar a criança, o Jeopard fica Cara, eu não ligo, mano. Faz o que você quiser, eu não ligo. E aí o cara fica Você é louco? Você é doente? Ah, tá bom. Vai embora daqui. Vai embora. Beleza. Eles vão embora, mas é claro que o Gus não consegue deixar aquelas garotas pra trás. Ele viu que elas estão sendo machucadas por aquele casal. Ele viu que elas estão sendo maltratadas, que elas não querem ficar ali. Então o Jeopard volta e mata o cara. E quando ele vai matar a mulher, as próprias garotas ali dizem Não, deixa que a gente faz isso. E são elas que finalizam a mulher. Quando eles estão indo embora da cidade, as garotas até pedem pra eles ficarem, porque eles podem ajudá-las a sobreviver e não tem mais um lugar pra onde elas irem. Elas só podem ficar ali cuidando umas das outras. Mas o Jeopard diz que aquilo não é lugar pra ele e que ele tem que ir embora, que ele tem uma coisa pra fazer. Indo embora da cidade, o Gus reconhece que o Jeopard teve que fazer coisas ruins, mas isso não quer dizer que ele é uma pessoa ruim. Só que o Jeopard fica quieto. Seguindo viagem, eles passam por uma emboscada e o cavalo é atingido. Assim, o Gus cai e bate a cabeça no chão. É quando ele tem mais um sonho premonitório. Nesse sonho, ele conversa com o seu pai, que diz que ele quebrou a principal regra de não sair da floresta. E por conta disso, Deus está furioso e ele será punido. Toda essa conversa acontece enquanto o pai do Gus vai meio que derretendo, vai sucumbindo à doença. É realmente uma sequência muito perturbadora. Na verdade, eu acho que esse quadrinho realmente seria muito mais perturbador se a gente tivesse um artista que fosse mais competente do que o próprio Jeff Lemire. Como eu falei, as ilustrações de Sweet Tooth são competentes pra contar essa história, mas elas podiam ser mais bem executadas. Já pensou um Alex Ross da vida ilustrando isso? É claro que aí é um sonho, né? Alex Ross ilustrando qualquer coisa seria incrível. Mas o Gus acorda e percebe que, mesmo ferido, o Jeopard seguiu viagem, carregando o garoto. É quando eles chegam até o acampamento que o Jeopard diz ser a reserva, o lugar onde as crianças híbridas podem viver seguras, tranquilas, e nós descobrimos que aquilo é um acampamento de uma milícia. O Jeopard entrega o Gus pro líder daquela milícia, chamado Abbott, e recebe o seu pagamento. Então, sim, essa história se conclui com o Jeopard traindo o Gus. O segundo arco de Sweet Tooth é intitulado Em Cativeiro, e nós temos um aprofundamento na história, no passado, na personalidade do Jeopard pra entender o que aconteceu e por que ele traiu o Gus, ao mesmo tempo em que nós vemos como o Gus passa a ser estudado, né? Como as coisas acontecem pro Gus no acampamento da milícia do Abbott. É interessante porque a primeira associação que a gente faz com o título em Cativeiro é óbvio que é com o Gus, que tá, de fato, sendo mantido em Cativeiro lá na milícia. Mas, conforme a história vai progredindo, nós descobrimos que o título também se aplica pro Jeopard. Mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Vale lembrar que essa história é contada ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que nós temos a visão do Jeopard, nós vemos o que acontece com ele, nós vemos o que acontece com o Gus no acampamento da milícia. Mas eu vou separar as duas histórias porque eu acho que fica melhor pra compreensão. Então, começando com o Gus, lá no acampamento, ele é confrontado pelo Abbott. E é claro que ele não quer cooperar. Afinal de contas, ele foi traído, ele foi jogado dentro da milícia, ele foi enganado. Ele não quer ajudar ninguém. Mas o Abbott diz que ele vai ter que cooperar. Os soldados ali machucam o Gus. Então ele é coagido a cooperar de alguma maneira. Ao mesmo tempo, ele é colocado em uma cela junto com outras crianças híbridas. As primeiras crianças híbridas que ele vê durante a sua vida toda. E as que se destacam são o Bob, um garoto híbrido marmota que tem o vocabulário um pouquinho limitado, né? Ele não consegue se comunicar muito bem, mas ele não é um total selvagem. E a Wendy, que é uma menininha porco que aí sim tem o vocabulário bem desenvolvido, ela consegue se comunicar, ela consegue fazer várias atividades ali, assim como o próprio Gus. As outras crianças híbridas, elas são tratadas como selvagens e elas se comportam realmente como crianças selvagens. Mas a gente percebe ao longo da história que isso não é uma limitação cerebral, né? Não é uma limitação real que acontece com os híbridos que eles não conseguem aprender. Mas geralmente quando uma criança nascia híbrida, ela era separada da família, ela era abandonada. E por isso, ela não conseguia desenvolver essas funções mais refinadas. É ali no acampamento militar que nós conhecemos também o Dr. Singh, que é o cientista responsável pelos experimentos com as crianças híbridas. E aqui eu digo mais uma vez como as ilustrações limitam um pouco a história, porque eu acho que se fosse um artista um pouco mais competente, nós teríamos um choque maior nesse momento. Porque a gente vê como as crianças híbridas são torturadas, como elas são dissecadas, como elas são abertas, como elas são estudadas. E todos esses momentos são chocantes. Mesmo com essa ilustração que não é tão bem executada, esses momentos já chamam a atenção. A gente já olha e fala caraca, está acontecendo algo muito bizarro nesse lugar. Mas eu acho que se essas ilustrações fossem um pouquinho melhores, esse choque ia ser ainda maior. Mas a gente se acostuma. Enfim, o Dr. Singh tenta se aproximar, tenta estabelecer uma relação com o Gus. Porque o Gus está muito na defensiva, obviamente. Como eu falei, ele foi traído. Ele não quer estar naquele lugar. Mas o Dr. Singh tenta mostrar pra ele que ele também não está ali porque quer. Ele foi encontrado pela milícia, foi arrastado pra ali porque ele é um cientista. Ele é meio que a última esperança da milícia pra tentar encontrar uma cura. Ele não gosta do que ele faz, ele reconhece que ele está fazendo muitas coisas erradas, mas é pra tentar encontrar uma solução pra aquilo. E pra não ser morto pelo Abbott. Então ele diz pro Gus cooperar, porque senão ele vai ter que fazer coisas ruins com o Gus também. E se ele não fizer, o próprio Abbott vai fazer. O Gus ainda continua na defensiva, mas o doutor fica muito fascinado com o fato do Gus não ter umbigo. Quando o Gus chega ali na milícia, ele diz que tem nove anos. E é claro que os soldados não acreditam nele, porque o flagelo, aquele grande evento, aconteceu há sete anos. Então todo mundo pensa que o garoto se enganou, que o pai do garoto disse alguma coisa errada pra ele, ninguém acredita que ele tem nove anos. Porque as crianças híbridas só começaram a nascer há sete anos. Mas o fato dele não ter umbigo indica que ele não nasceu de maneira natural. O Gus foi criado em algum lugar. Então o doutor Singh passa a acreditar que ele pode ter sido a primeira criança híbrida criada. E ainda mais, todos acreditam que as crianças híbridas são uma consequência da doença, uma consequência do flagelo. Ou seja, aconteceu alguma coisa, essa doença começou a se espalhar e aí as crianças começaram a nascer híbridas. Mas o doutor Singh começa a pensar o contrário. Pode ser que as crianças híbridas vieram primeiro e elas espalharam a doença. E quem tem contato com essas crianças ficam doentes também. Por mais que o Gus tente cooperar falando tudo que sabe, falando tudo sobre o seu pai, ainda não é o suficiente. Então o doutor Singh decide fazer uma regressão através de hipnose pra tentar extrair informações do subconsciente do garoto. Ele volta a diversas fases da vida dele e é através disso que nós descobrimos que a bíblia que o pai do Gus lia pra ele foi escrita por ele mesmo. Ele era realmente um fanático religioso que acreditava que Deus conversava com ele e deu a ele o poder de escrever uma nova bíblia que serviria como um manuscrito pras próximas gerações que herdassem a Terra. Mas o Gus também encontra uma foto de uma mulher grávida que ele acredita ser a própria mãe. O doutor Singh não acredita nisso, afinal de contas o Gus não tem umbigo, então ele acha que aquela não é a mãe dele. E encontra também um mapa da região. E é quando a milícia descobre que eles ficavam em uma casinha no meio da floresta do Nebraska. Mas essa história só volta a ser mencionada, a gente só volta pro núcleo do Gus no próximo arco. Agora vamos falar do Jeopard, que se vocês se lembram, traiu o Gus em troca de uma mala, em troca de um pagamento. Esse arco já começa mostrando pra gente o passado do Jeopard, antes de tudo isso começar. Ele sempre foi um cara que arranjou muita confusão. Ele era um jogador de hóquei e a sua carreira terminou depois de uma briga dentro do rink, dentro de quadra, no meio de um jogo. As brigas nos jogos de hóquei até que são bem comuns, mas essa briga foi tão feia que basicamente acabou com a carreira do Jeopard. De volta pra casa, ele encontra a sua esposa assistindo televisão e se deparando com a notícia do flagelo, com a doença, com as crianças híbridas, com tudo acontecendo. Então eles decidem fugir de lá. Mas enquanto ele tem esse flashback, nós voltamos pro presente. E o pagamento que o Jeopard recebeu, aquela mala que a princípio nós pensamos que podia estar cheia de dinheiro, na verdade, tinha o esqueleto da sua esposa, Louise. O Jeopard leva a Louise de volta pra casa onde eles moravam, enterra o corpo dela, o que restou do corpo dela, a ossada, e tenta se matar. Mas ele não consegue. Ele pensa no Gus antes de se matar. Ele sabe que ainda tem uma função no mundo. Mas ele não consegue aceitar essa função. Ele não consegue se matar, mas ele também não quer ir direto salvar o Gus. Ele ainda não tem essa coragem. Então ele tenta se matar de uma maneira indireta. Ele vai até um lugar chamado Cidade Fábrica, que é basicamente uma cidade que antes era uma base do exército, mas agora diversos grupos armados tomaram conta. E é um grande mercadão. Se você tem algo a trocar, se você tem algo a oferecer, você vai lá. Ou se você quer simplesmente arranjar confusão e beber até morrer, que é o que o Jeopard tenta fazer. Mas nem isso ele consegue, porque como ele só quer morrer, ele sai arranjando confusão atrás de confusão, as pessoas falam, cara, não tem graça te dar porrada, porque você não está batendo de volta, não é divertido, vou deixar pra lá. Pode ficar aí. E o Jeopard vai tendo mais e mais flashbacks e é quando nós descobrimos que eles também foram enganados pelo Abbott. A esposa do Jeopard, a Louise, ela também estava grávida. Eles descobriram que ela estava grávida no meio de toda essa situação e eles passaram a vagar procurando o local seguro onde eles pudessem viver. No meio dessa confusão, eles foram atacados por um grupo de fanáticos, os mesmos fanáticos com máscaras que atacaram o Jeopard e o Gus quando eles estavam acampando naquela noite saindo da casa do Gus. Mas eles são salvos pelo grupo do Abbott, que diz que são militares que ajudam pessoas, que tentam recolher pessoas que podem contribuir pra construir um novo acampamento. onde eles viverão seguros. A Louise cai nesse papinho do Abbott, convence o Jeopard que eles realmente devem ir junto com os militares, mas chegando lá, o Jeopard é nocauteado e aprisionado junto com os outros híbridos. Então é por isso que eu falei que o cativeiro ali também se aplica pro Jeopard. Eles também, né, os militares também estão interessados na Louise porque ela tá grávida, né, assim como os fanáticos, né, como eu falei, os fanáticos querem as crianças híbridas, eles querem as grávidas também porque eles querem que essas crianças nasçam e eles querem cultuar essas crianças, mas é claro que o Abbott tem outros interesses bem diferentes. Ele quer estudar essas crianças pra tentar encontrar uma cura. E é nessa situação que o Jeopard se encontra e ele tenta fugir ali de todas as maneiras. Durante esse tempo que ele tá em cativeiro, o Jeopard conhece o Johnny, que aparentemente tá em algum espectro do autismo. Ele não consegue se comunicar muito bem, né, o modo como ele se comporta indica pra gente que ele tá em algum dos espectros do autismo. Mas o Johnny se afeiçoa pelo Jeopard assim como ele se afeiçoa pelos outros híbridos ali, né, ele cuida realmente deles, não só de uma maneira como os outros soldados ali estão, tipo, temos que manter esses animais vivos pra eles serem estudados, ele realmente gosta deles. Ele só não consegue fazer nada mais pra ajudar. Mas no caso do Jeopard, ele solta o Jeopard, né, que se liberta no dia em que o seu filho nasceria, né, no dia que a Louise tava grávida dando à luz. E nós descobrimos que uma daquelas moças que tava lá na cidade de Rockbridge, lá naquele prostíbulo mantido pelo casal, também tava grávida, também tava lá dentro da milícia. Então o Jeopard chega lá, mata vários dos soldados, mas ainda assim é confrontado, é derrotado pelo Abbott, que expulsa ele ali do acampamento da milícia e fala pra ele, ó, beleza, a sua esposa morreu. Felizmente, morreu. Seu filho morreu também. Na hora que a sua esposa deu à luz a ele, ele já tava morto. Mas vamos fazer um acordo. Se você trouxer um espécime vivo, se você trouxer um híbrido vivo pra mim, eu te entrego de volta o corpo da sua esposa. Então foi esse o acordo que o Jeopard foi obrigado a aceitar e é por isso que ele trai o Gus e entrega o garoto pra milícia e pro Abbott. Mas saindo da cidade de fábrica, como não conseguiu morrer, como se lembrou de tudo isso, o Jeopard fala, beleza, não morri, o universo não quer me matar, então eu vou atrás de vingança. Ele vai até Rockbridge de novo, onde ele encontra a Louise, as outras garotas, e ele pede ajuda pra elas pra voltar lá na milícia e matar todo mundo. E é assim que termina o segundo arco de Sweet Tooth. Eu acho muito engraçado como o Jeff Lemire consegue colocar muitas coisas da formação dele dentro da história. O Jeff Lemire é cineasta, ele é formado em cinema, mas ele não seguiu a carreira de cinema, em vez disso ele seguiu pros quadrinhos. Ainda assim, muitas vezes, você consegue identificar elementos de uma produção de roteiro, de como o roteiro seria produzido, como seria construído, dentro das histórias em quadrinhos dele. Então, muitas vezes, uma página de quadrinho, uma diagramação do Jeff Lemire se parece muito com um esboço de direção, o modo como ele construiria os quadros pra que um diretor soubesse como conduzir uma cena. Mas a gente vê isso em uma página dos quadrinhos. Assim como os ganchos de uma história pra outra. É claro que a gente vê isso em muitas histórias em quadrinhos, seriais, em que a gente tem vários quadrinhos, então sempre tem que ter uma pontinha ali no final que prenda a sua atenção pra próxima revista, pra você comprar a próxima revista. Mas o modo como o Jeff Lemire faz isso tem uma linguagem muito cinematográfica. E é por isso que eu fico muito empolgado pra ver como isso vai ser trabalhado na adaptação da Netflix. É claro que vai ter muita coisa diferente, é claro que eles não vão adaptar quadrinho por quadrinho e esses ganchos no final das HQs vão ser os mesmos ganchos no final dos episódios, mas já tem muita coisa ali que pode ser simplesmente transcrita dos quadrinhos pras telas, porque ele já pensava nessa linguagem. Aqui a gente já começa a ter um pouco mais da expansão do universo de Sweet Tooth, a gente já entende mais das motivações do Jeopard, então a princípio a gente fica como o próprio Gus, né? Será que dá pra confiar nesse cara? Ele já teve um pesadelo, ele já teve uma visão, ele já teve outro pesadelo falando que esse cara é um cara mau, será que dá pra confiar no Jeopard? E quando você começa a se apegar ao personagem, ele trai o Gus e aí você vai junto com o personagem, né? Não, todo mundo é ruim, realmente o pai do Gus tava certo, é tudo pecador, tem que morrer todo mundo e aí a gente vai entendendo as camadas do Jeopard e por que ele se tornou essa pessoa e por que ele traiu o Gus e quando ele volta você tá ali junto com os dois, né? Tipo, então vamos, então vamos, volta mesmo com o sangue no zóio e mata todo mundo nessa milícia e esse Abbott tem que morrer e tem que morrer mal, rapaz! Então você contrata um desenhista melhor pra morte desse Abbott valer a pena ou não? Ou a vingança não quer plena matar homem e veneno? Será que tem uma motivação também pro Abbott? Isso aí a gente só vai descobrir nas próximas histórias. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa iniciativa de contar tudo o que acontece nos quadrinhos de Sweet Tooth. Comenta aí embaixo se você já leu, se você tá gostando dos vídeos e a gente se vê na próxima. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês!